Oi, artista! Pedro Freitas aqui e hoje a gente vai abrir essa caixa aqui. Essa aqui é uma caixa que a Gesso Artístico enviou pra gente, tá? Tem algumas imagens aqui. Tem rumores aí de alunos que é a qualidade melhor que eles já viram. Então, eu não conhecia, vamos conhecer agora. Então, bora lá. Primeiro eu vou tirar todas as imagens aqui dentro da caixa e depois a gente abre uma por uma. E no final eu vou divulgar um cupom de desconto pra você fazer a sua compra na Gesso Artístico. Beleza? Então, bora lá. Tem imagem pra caramba aqui. Então, ó. Primeira coisa que eu vejo aqui é que tá bem embalado. Então, ponto positivo aí. Parabéns, Gesso Artístico. Então, ó. Tudo muito bem embalado. Ó, já tem aqui umas boas-vindas aqui, ó. Querido cliente, muito obrigado pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Bem legal, ó. Tem o número deles e tudo. Então, já gostei. E aqui também, você quer aproveitar que segura um pouco as imagens, né, ó. Pra elas não sacudirem. Ó, tá muito bem embalado. Vou tirar algumas aqui. Nossa, bastante imagem. Então, olha. Eu tô impressionado aqui o tanto que tá bem embalado, tá? Acho que nem se cair no chão essa imagem aqui, ela não quebra. Então, ó. Vamos tirar todas aqui. Então, bora lá começar pela menorzinha, né? Ó. Tirar isso aqui. Ah, legal. Bom, esse aqui vocês com certeza conhecem. É da área de São Bento, ó. Pronto, segunda imagem. Muito bem embalado. Nossa, fiquei impressionado aqui. Essa imagem aqui é tipo, estilo, uma medalha também, né? Muito bonita também. Muito bem acabada. É um São Jorge, né? Bem bonita. Ó. Uma imagem pequena aqui. Ah, esse aqui é legal. Esse aqui é um São José. E aí, ele vai fazer... Tem Nossa Senhora que é uma cena, né? Isso daqui. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco, né? Tem que desembalar Nossa Senhora também. Então, vou deixar ele aqui do lado. Vamos abrir o outro. Justamente. É essa aqui, o par. O par dessa imagem aqui. Olha só. Bem bonito. Nossa Senhora grávida aqui, né? Esperando o menino Jesus. E São José do lado. Então, bora pra próxima aqui. E assim, eu tô impressionado até agora com a quantidade de embalagem que tem. Dificilmente uma imagem dessa vai quebrar no caminho, tá? Então, ponto positivo aí pra quem pede na Gesso Artística. Ah, essa imagem é bem legal. Se eu não me engano, o nome dessa imagem aqui é o Anjo Adorador. Ele fica... Você pode compor, colocar uma imagem de Nossa Senhora, por exemplo. E ele do lado, né? Pode colocar um de cada lado. É esse aqui. Próxima imagem. Próxima imagem. Daqui a pouco a gente vai colocar. Vou colocar um do lado do outro aqui pra vocês verem. Eu tenho alunos que eles preferem tirar esse coração aqui, né? É bem tranquilo de tirar. Fazer o acabamento depois. Então, quem preferir sem o coração é só remover. Com mais de gesso é tranquilo. Vamos embora pra próxima. Esse aqui já é um pouco maior. Olha, esse aqui veio até com plástico bolho aqui na cabeça. Esse aqui provavelmente é uma Nossa Senhora de Fátima. Muito bem acabada. Ah, é pra proteger a coroa. Olha o acabamento dessa imagem. Olha a parte de trás também. Você que tá acostumado aí a comprar imagens mal acabadas. Nesse caso aqui, ela é muito bem acabada. Olha essa base aqui. Tanto que é bonita. Então, realmente, a gesso artística tá de parabéns. Gostei bastante dessa imagem aqui de Nossa Senhora de Fátima. Bora pra próxima. Próxima. Cansei. Olha só o tanto de papel. Isso aqui é fantástico. Mostra o cuidado, né, que eles têm. Então, vamos ver que imagem é essa. Isso aqui é uma história de laçalete, né? Olha só. Agora aqui, é bom pegar uma imagem assim, que ela é bem detalhada, pra gente ver os detalhes. Então, aqui, a primeira coisa que eu vi, quando eu bati o olho, é essa corrente aqui em volta do pescoço aqui. Como vocês podem ver, é muito bem detalhada na parte de trás também, olha só. Então, ó. Às vezes vem com um defeitinho ou outro, mas... Eu tô vendo que tem um defeitinho aqui no nariz, né? Outro aqui. Mas bem tranquilo de corrigir. Nada... Bom, essas partes aqui, principalmente esses detalhes, tudo não tem o que corrigir aqui, né? Olha a parte de trás, bem lisa também. E aí, reparem uma coisa, olha o tamanho desse crucifixo aí, desse Cristo. Olha aqui o tamanzinho dele. Muito pequeno, muito bem detalhado, muito bem feito. Então, vamos pra próxima imagem. Essa aqui é a preferida. Então, olha, essa aqui é uma... Nossa Senhora das Graças, né? Bem bonita. É bem interessante colocar os anjos adoradores aqui, ó. Olha só. Um de cada lado, né? Compõe bem. Olha só. Fica legal. Então, se você quer ver uma imagem dessa bem pintada, pronta, com essa composição aqui, você vai entrar lá no Instagram da Gabi, né? Que é a minha aluna. Do Ateliê Mater Carmel. Então, arroba Ateliê Mater Carmel e dá uma olhada lá que vocês vão ver o tanto que fica bonito. Então, bora pra próxima. Então, essa aqui é uma Nossa Senhora das Graças, igual àquela, né? Eles enviaram duas, justamente pra eu fazer uma técnica monocromática em uma delas, que eu vou fazer. A gente vai fazer juntos aqui. Ela é igual à outra. Acabamento legal. Bonita. E aí, eu separei ali duas imagens, que eu resolvi não abri-las, porque eu deixei elas caírem no chão. Mas assim, eu vou abrir pra gente ver a resistência, né? Porque se ela não tiver quebrada, então é porque realmente é resistente, que caiu dessa altura aqui, da altura dessa mesa. Então, eu vou pegá-las ali. E antes da gente ver se tem alguma avaria, né? Se quebrou alguma coisa, eu queria saber se você tá gostando desse vídeo, né? Se você tá gostando, deixa o seu like aí, que assim eu vou saber que tá sendo útil. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve lá, porque a gente vai ter vários vídeos aqui. E a gente vai fazer vários reviews aí de imagens de fábricas também. E vou indicar pra vocês boas fábricas pra comprar imagens e materiais também. Então, bora lá. Essa aqui, se não tiver quebrada, é porque realmente tá muito bem embalada, né? Porque é o anjo e ele tem essa asa aqui, né? Olha só, intacto. Intacto. Esse outro aqui deve ser um outro anjo também. É, a gesto artístico realmente tá de parabéns, viu? Com a qualidade, a resistência das imagens, mas principalmente aí a embalagem, né? E o acabamento, muito bom, gostei bastante. E recomendo pra vocês. Olha só. É uma... Boas-vindas, né? Primeira vez que eu tô recebendo imagens da gesto artístico, né? Então, bora ver. Então, é um foldezinho de boas-vindas, né? Tem umas explicações aqui, tem as redes sociais, tem o grupo do Telegram que eles têm também. Beleza? E aqui tem umas imagens. Então, olha só. Essa é a diferença do bom e do ótimo. Então, tem o Divino Espírito Santo aqui. Tem um outro bem pequeno aqui que eu achei bem legal. Olha só. Você abre aqui. Olha só. Tem dois tercinhos aqui, bem bonitos. Estão pregados aqui. E tem uma cartinha aqui. Bora ver o que tem nela. Olá, Pedro. Tudo bem? Acompanhamos o seu trabalho e somos muito encantados com tanto capricho. Para te ajudar nessa tarefa, embalamos o seu pedido com muito carinho e dedicação. Esperamos que goste e aproveite suas peças. Além disso, temos o cupom de 12% desconto para todos os seus alunos usarem no nosso catálogo virtual. Obrigado por contribuir e acreditar na nossa empresa. Esperamos que aproveite muito, equipe Gesso Artístico. É, assim, eu estou realmente impressionado com o atendimento da Gesso Artístico. Então, assim, impressionante, além da embalagem e da qualidade. E eles também deram um cupom de desconto para todos vocês usarem. Esse cupom que eu li aqui é um cupom só para os alunos do curso. Mas eles fizeram um cupom de 5%. O nome do cupom é PedroArteSacra5. Então, está aqui embaixo para vocês verem. Então, vocês fazendo o pedido no site, é só entrar em contato com eles pelo WhatsApp e enviar esse cupom que eles vão dar esse desconto para vocês. Então, como eu falei para vocês, a gente vai fazer essas imagens aqui monocromáticas, né? Eu vou deixar uma enquete para vocês votarem qual é o estilo que vocês querem que a gente faça aqui. A gente vai fazer juntos, tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Deixe um comentário também. O que você mais gostou, qual imagem que você mais gostou dessas aqui. Compartilha com seus amigos e amigas que pintam também, tá? E eu te espero no próximo vídeo. E bora pintar! Oi, artista! Olha o que tem esse papel aqui. Olha o que tem esse papel aqui. Olha o que tem esse papel aqui.